O que é a cesta básica? É lá em 5 vezes, receber na sua casa sem custo adicional, é com a gente. E comprando uma cesta básica, você pode levar aí um fardo de refrigerante, um quilo e meio de costela ou uma cartela de ovos. Fala que o Neno pediu para entregar, que eles vão entregar para você. Olá gente, faça como é o Neno Ferreira, agora sou o Boxo Gordinho, 52 anos de tradição, sempre imitado, mas nunca igualado. Pernambuco, dá um recadinho para nós aí do Boxo Gordinho, vamos lá, vem comigo, estamos juntos e misturados. Agora no Boxo Gordinho, eu e o Neno Ferreira junto, junto e misturado, tem preço de todos os tamanhos, de cesta grande, igual a mim é o Neno, olha o tamanho, olha o tamanho gente. Vixe, e tem mais aqui, promoção de montão no Boxo Gordinho, eu e o Neno, vixe, vem para cá para o Boxo Gordinho. Sou um gordinho gostoso. Vamos soltar a foto da ganhadora da cesta básica da semana passada. Fup! De volta, gostou do fup? Opa, esse fup aí é... Estamos recebendo aqui, ó, Christian e Adriano, os meninos que, se Deus quiser, logo, logo vai largar a profissão, que eles vão contar um pouquinho da história deles, para viver só na música, porque é o sonho dos garotos aqui. Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Ô, Neno, obrigado aí pela oportunidade aí, de coração mesmo, me falar nossa história aí, nossa história é meio precária, né? Eu mesmo trabalhei de servente a vida inteira, né? O Adriano Pedreiro, e a gente agora está ingressando no novo sonho aí, glória a Deus, estamos cantando sertanejo agora, estamos participando de várias casas de show aí. Depois daquela muvuca que o Rodrigão fez na Record lá para vocês, deu uma alavancada na carreira? Deu uma alavancada, ajudou bastante, hein? É. Ajudou, a gente começou a tocar, arrumou uma produtora agora para ajudar a gente também. Mandar um abraço para a nossa produtora, a Cátia aí, e glória a Deus, estamos seguindo o caminho do sertanejo aí. Bacana. E aí, Adriano, também? E aí, dessa forma, né? Devagarinho a gente vai conquistando o nosso público aí, maravilhoso, que Deus abençoe a cada dia a mais. E é vocês, né, que dão essa oportunidade para a gente. Estamos juntos aí, enquanto depender de nós aí para divulgar os amigos, estamos aí, pode contar com a gente. Deus abençoe. O que vai cantar a Guarda de Moda aí para nós? Eu vou preparar o microfone aqui para vocês. Enquanto eles preparam aqui, eu vou chamar o Todo Dia Supermercado no Jardim Aeroporto. Vem para cá. Pensou em economia? Venha para o Mercadinhos Todo Dia, onde você vai encontrar frutas, verduras, padaria, açougue com carnes frescas todos os dias. Mercearia em geral, sempre com preços baixos, pensando em você. Rua Wanderlei Pavão, número 829, no Jardim Aeroporto. E uma loja na Albert Sabin. Mercadinhos Todo Dia. Mercadinhos Todo Dia. Mercadinhos Todo Dia. Quer fazer uma viagem internacional? Vem com Diego Lima Excursões Internacionais. Europa, Ásia, Oriente Médio. Lugares como Itália, Egito, Dubai, Tailândia, Israel, Portugal e muito mais. Facilidade na forma de pagamento. Assistência durante toda a viagem, em idioma português. Pacotes personalizados. Dezessete anos de experiência com excursões para grupos. Afinal, com Diego Lima, viajar é conhecer mundos diferentes. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada. E me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama. Mais me abraça com ternura e jura que me ama. Mais me abraça com ternura e jura que me ama. Já te encontrei. Hoje eu sei. Quando eu te abracei. Hoje eu sei. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora. Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Valeu Neno, tamo junto Cristian e Adriano Ô rapaz, afinado pra caramba vocês hein Vocês lembram que eu falei aquele dia lá no Rodrigão lá Canta bem pra caramba e o menino tá chegando junto hein O Adriano tá chegando junto, agora ele pegou seu conselho lá Ficando mais desinibido e soltando a guela né Soltando a guela Aí é bonito Ó eu quero anunciar aqui gente que no dia 8 de setembro Haverá aí uma festa, um churrasco Amigos do Mário Tá passando por uma situação meio difícil aí E será na Chácara da Antártica 8 de setembro O Jeitão Pantaneiro Lucas e Léo E então gente, olha A gente vai colocar o fly aí pra vocês dar uma olhada Tem umas loucas que não dá nem pra você entender Ó o Danilo da Gaita também está presente Estará presente lá na Chácara da Antártica Nesse evento Vamos ajudar o próximo Se você comprar um convite Você vai lá colaborar e vai comer e vai dançar Então dia 8 de setembro Está dado aí o recado do Neno Para os amigos do Mário Tá? E vocês vão lá também fazer uma moda lá Vamos lá fazer uma moda lá ao vivo Beleza Deixa eu falar, vocês são irmãos? Não, só amigos mesmo Quanto tempo junto cantando? Cantando mesmo tem uns dois anos Dois anos Mas começamos uma dupla Tem uns 3, 4 meses De dupla Só isso? Começou agora? Só isso agora Já tem CD? Tem previsão de gravar? Não, a gente está gravando uma música com o Maurício Mello Mandar um abraço pro Maurício aí Maurício, gente boa Gravando uma música com ele lá O nome da música é Meu Deus do céu Meu Deus do céu, nome bonito Meu Deus do céu Depois você lê Depois eu lê Gente, próximo domingo Não percam Manuel Solo Da Boate Azul Som de Cristal Aqui no programa Neno Ferreira Programa que já recebeu aí Guilherme Santiago Humberto Ronaldo Maiara e Maraíza Teodoro Sampaio Runeco Solimões Esses artistas Têm passado aqui pelo nosso programa E semana que vem Teremos a presença De Batista dos Santos Um dos maiores compositores Aí também Da música sertaneja Então não deixe de assistir O nosso programa Porque tem coisa boa Semana que vem pra vocês Qual que é a próxima moda que vem? Mas daqui a pouco Já dá tchau já Vamos mandar uma descida Do milionário José Rico Bonito Lembrei da música Prazer por prazer Prazer por prazer Deixa eu levantar aqui E vocês vão cantar Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de ir abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar vir a relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela assim Nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego seu Você se esqueceu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Essa moda é boa demais, rapaz É, gente Eu quero falar da Chitão Motos Na Inércio Gás 3000 3.479 Agora Agora da nossa 3.749 É o número 3.321-4443 Olha o telefone da Chitão Motos Aqui embaixo Liga pro Chitão Agenda lá Pra poder você fazer A revisão da tua moto Tá, gente Cuidado nas estradas Do nosso estado 4.321-443 Tá aqui o telefone pra você ligar E fazer perguntas também sobre peças Isso é uma maravilha, viu gente Tá dando nosso recado aí Meu amigo, quero agradecer Pela tua presença Batista dos Santos Batista dos Santos Ô Batista O nome do nosso amigo Moacir Rocha O programa vai estar recheado de moda boa aqui Até semana que vem com os poderes de Deus e de Virgem Maria Da Virgem Maria Um abraço Tamo junto e misturado E fica agora com os meninos Com a saideira Vamos mandar de primeira mão aí Nossa música de trabalho Cristian Adriano pra vocês, hein gente Não adianta mais tentar Nós nos perdemos no tempo Pra que fingir Só de olhada Pra notar que não há sentimento Nós precisamos aprender Quem sabe em uma melhor Podemos entender Só fazendo desse jeito Pra reacender Uma chama que se apagou Esfriando, congelando Sem dar tempo de me aquecer E quando a saudade apertar Vai perceber Que fomos um do outro Prazer com prazer O tempo todo De novo Se esse dia chegar E terminar de vez Só mais um segundo Pelo menos três Pode ir Agora vai ser só eu Valeu gente, tamo junto Olá gente, Neno Ferreira Estamos em Pedro Rã Cabalheiro E estou aqui com a Suíte das Iso Pneus Em companhia E também com o Flávio De Eletrônica Paraná Nós estamos indo A Assunção Estamos fazendo lá Uma visita Para o santuário De Cacupé De Patrona De Paraguai Vamos conhecer lá O lago de Pacaraí E também Contar um pouquinho Da história De como nasceu A música também Galopeira Neno Ferreira Aqui pela TV Imaculada Vem comigo Tamo junto e misturado Que a la caravana De Los Promeseros Asciende La Loma De Cacupé Campanas de Bronce Tocando oraciones Llaman a los viernes Para o santuário Para o santuário Virgencita Santa Recuerdo que un dia Consalvo los labios Hasta aquí llegué Y allí de rodillas En tu santuario Con perro Que te encejo Un peregrino Yo tambien morrero Oh, mirencita De Los Milagros Tú que eres bueno Oye, mis ruegos Vengo a pedirte Que tus perdones Lleguen a mí Bauda Los reglisos Y de torturas Hay en tus ojos Que son azules Como el cielo Que cubre el suelo Dormen así Gente, estamos aqui na cidade de Cacupé A próxima da direita, por favor Cidade de Cacupé Chegamos Agora vamos Daqui a pouco contar um pouquinho da história Da aparição da Virgen Patrona del Paraguay Mais um santuario Coriano Ferreira Con visita Un dia quisieron Llevarte muy lejos Pero en un milagro Dijiste poder Desde entonces cielo Creyente y sincero Tu pueblito milenio Virgencita santa Se postra a tus pies Oh, virgencita De Los Milagros Tú que eres buena Oye, mis ruegos Vengo a pedirte Que tus perdones Lleguen a mí Cautas de hechizos Y de ternuras Hay en tus ojos Personas azules Como este cielo Que cubre el suelo Donde nací Que a la caravana De Los Promeseros Asciende en la loma De cada mujer Campanas de bronce Tocando oraciones Llaman a los viernes A un canto dulce Para el miedo Oye, virgencita santa Recuerdo que un día Con salvo los labios Hasta aquí llegué Y allí de rodillas En tu santuario Con perro que en el viejo De vino Yo también oí Oh, virgencita De Los Milagros Tú que eres bueno Oye, mis ruegos Vengo a pedirte Que tus perdones Lleguen a mí Nos estamos aquí Na veira Do lago Ipacaraí Este lago aquí Tiene una dimensión De 1144 kilómetros cuadrados Y va a tres ciudades Va a Ipacaraí San Bernardino Que es aquí Donde nos estamos Que es A praia Do veranero Do Assunceno Está bien Périto de Assunceno Esto está lotado Día dezembro Dezembro De enero E también Va a la ciudad De Areguá La ciudad De morango Y del artesanato En barro En madeira Ahora vamos a intentar Fazer un paseo aquí Y aquí Vamos a tener Los músicos cantando Y la música Recuerda de Ipacaraí Nasceu En esta ciudad No La música Fue feita En Buenos Aires O músico paraguayo Demetri Ortiz Faló de acá Do Lago Ipacaraí Faló para Teresa de Mirskin Una compositora argentina Y solo de palabras Él hizo esta canción Después Hace aproximadamente 10 años La señora La compositora De los versos De las letras De Ipacaraí Vio acá Oló por primera vez O lago Y después Dos años después Él falleció ¿No? Morrió Morreu Entonces Esa es la historia De la música De los recuerdos de Ipacaraí Que hice internacional Cantado por Muitos artistas Internacionales Julio Iglesias Roberto Carlos Acho que también grabó Sí Entonces Tenemos muchos artistas Que conocen esta música Mas Infelizmente No fue creada Acá En Ipacaraí Ni fue creada A letra Por un paraguayo ¿No? Mas Tem a historia Esa es la historia Vamos conferir Um poco Agora Con nuestro amigo Aquí Cantando A música Do lado Do lago En Ipacaraí Y por suave empujo De tus canciones En Ipacaraí Y barrién ¿No? Te has noticios Y por suave Te has not Ver y En Ipacaraí o azul do Bacaráim onde estás agora, é meu ser cantor. O Parcáim! Vamos dar palmas! Em um barrio de Asunción, a gente viaja e além de bar. E até a lia do tambor A galopla vai começar Desde fevere o ano chegou O patrão, Sr. San Blas Amenizam a função A banda de comunidade Debajo da enramada Já está formada a rueda E saem as galoperas A galopla a bailar Luciendo o cubo a verão Sarcillo de tres pendientes Anillos de siete ramales E o rosario de coral A galopera A galopera A galopera A galopera E o rosario de coral A galopera 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 Gravando lá. Brilhan sus águas, hui azulana, el movimentado Iquatpahí. Oimejo que te coña morirá, que canto viva enderezará. E eu te vine emanderme, Yané Perumatamira e Cuá. E eu te amo em beijarelo, dos cinco cuéras no mongevé, e eu te amo em beijarelo, dos cinco cuéras no mongevé, e eu te amo em beijarelo. Ae, gravando direto aqui do Paraguai para a TV Imaculada. O programa Neno Ferreira.